Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá iniciando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje venho aqui trazer uma dica para as donas de casa, para as mulheradas. Eu coloquei um pouco de água temperatura ambiente mesmo, água da torneira aqui no meu tanque e vou colocar duas colheres de sopa do sal grosso. Se você não tiver o sal grosso, pode usar o sal comum mesmo, certo? A gente vai precisar aqui nessa receita do vinagre de álcool, mas se você não tiver o vinagre de álcool, você pode estar usando aí o vinagre de maçã que vai funcionar do mesmo jeito. E eu coloquei aqui 7 colheres de sopa do vinagre de álcool e eu vou mexer assim com as mãos mesmo para diluir aqui esse sal grosso junto com vinagre. Feito isso, você vai pegar aí as suas peças íntimas. O que vamos fazer aqui hoje é uma dica, uma dica para lavar aí as suas peças íntimas, além de higienizar, vai matar fungo, bactérias que podem até causar aí coceira, né? Na partes íntimas, pode causar também aí fungos. Às vezes as mulheradas está com corrimento, por conta de maus hábitos, então aqui eu vou deixar essas peças íntimas de molho por 15 minutinhos. Passados-se aí os 15 minutinhos que eu deixei aqui agindo nessa solução, eu gosto de finalizar com sabão de coco, mas você pode também estar lavando aí com um sabão líquido, pode usar também um detergente que é ótimo também, inclusive eu gosto de usar. Então assim eu vou passando o sabão de coco nas peças íntimas e eu gosto de deixar esse sabão reservado para mim estar fazendo somente isso, lavando aqui as peças íntimas. E eu lavo aqui esfregando para lá e para cá, mesmo como de costume, e vai higienizar tudo. Às vezes as mulheradas, né, tem o costume aí de lavar a calcinha dentro do banheiro, lá no box e coloca para secar dentro do banheiro. E isso é muito errado, cuidado, porque dentro do banheiro contém muitas bactérias, germes, fungos, e você deixando essa peça íntima lá dentro do seu banheiro, úmida, né, vai gerar, ela vai pegar bactérias, fungos, e você pode até pegar aí uma doença séria causada por isso. Então é muito importante você lavar suas calcinhas e colocar para secar no sol, ou se não tiver o sol, coloca aí na varanda, ao ar livre para secar e ventilando. Nunca, jamais, deixa aí dentro do banheiro. E aqui eu faço o enxágue mesmo das peças e coloco mesmo para secar, como de costume, no sol ou na sombra, no ar fresco. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que tenha lhe ajudado, que você ponha em prática e não deixa mais as calcinhas lá no banheiro. Já vou finalizando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!